Olá alunos e alunas, tudo bom com vocês? Vamos treinar leitura no método preparatório, as lições 9 a 12. Vamos lá, prepare este vídeo que já está no YouTube e vamos praticar juntos e juntas. Lição 9 ao Clé de la Lune. Lição 10, homens vão a Paris. Sol, 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 la, si, la, sol, la, la, sol. Sol, 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 la, si, la, sol, la, la, sol. Onze, chuva cai, arranjo um Si, si, lá, lá, sol Si, si, lá, lá, sol Si, lá, si, lá, si, si, lá, lá, sol E a chuva cai, arranjo dois Si, si, lá, lá, sol Si, si, lá, lá, sol C, 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 Lá, C, C, Lá, Lassou É isso, prontistas Estudem, pratiquem e bons estudos